Combater a criminalidade, o balanço das operações Brasil Integrado em 2015 mostra resultado positivo com o uso dos Centros Integrados de Comando e Controle. Em dez ações realizadas em parceria com os estados, 255 mil pessoas foram abordadas. As operações aconteceram de forma simultânea em aeroportos e divisas de estados com o cumprimento de mandados de prisão, desarticulação de quadrilhas, bloqueios e reforços de patrulhamento feitos de forma conjunta entre os governos federal, estaduais e municipais. Para a população ver todas as forças de segurança juntas, do governo federal, polícia federal, polícia rodoviária federal, a Força Nacional de Segurança Pública, dos estados, polícia militar, polícia civil, os corpos de bombeiros, as perícias e até mesmo com relação aos municípios, as guardas municipais, na sua competência, isso tem trazido para a população uma sensação muito grande de segurança. Significa que o estado está coeso para combater os crimes. Foram realizadas um total de dez ações ao longo do ano passado. Quase 3 mil pessoas foram presas em flagrantes. Essas ações são coordenadas por centros de comando e controle, como esse que funciona aqui em Brasília. Eles foram criados para a Copa do Mundo, mas seguem funcionando para garantir a segurança nos estados. Mais de 255 mil pessoas e 152 mil veículos foram abordados. O número de apreensões chegou a quase 9 mil munições e 590 veículos. Também foram apreendidos mais de 10 mil quilos de maconha, 202 quilos de cocaína, 40 quilos de pasta base, 38 quilos de crack e quase 3 mil unidades de drogas sintéticas. As ações são ordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e novas ações estão previstas para 2016. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro fazem parte da agenda para este ano. Nós já temos uma cronologia, até mesmo porque faremos as Olimpíadas no Brasil e para que as Olimpíadas tenham o mesmo sucesso da Copa do Mundo, nós teremos que estar integrados não só no Rio de Janeiro e nas outras cinco cidades onde ocorrerão jogos, principalmente de futebol, mas nas nossas fronteiras, para dar segurança àqueles que venham nos visitar, àqueles que venham participar dos jogos e à própria população brasileira.